Um casal suspeito de realizar roubos na Zona Leste foi preso no bairro Tancredo Neves. A polícia militar apreendeu uma arma de fogo com o casal Douglas, de 21 anos, e Liliane, de 19 anos de idade. Informações apuradas são de que militares do 5º Batalhão realizavam busca pela Zona Leste com o intuito de prender um casal que ocupava uma motocicleta preta. É suspeito de cometer uma onda de assaltos na região. Em determinado momento, os militares viram o casal Douglas e Liliane numa motocicleta com as características que estavam procurando. Foi realizada a abordagem e na bolsa da passageira foi encontrada uma arma caseira com munição calibre 36. A jovem alegou que não sabia da arma e que o namorado dela teria entregue o armamento para aguardar somente na hora que viu a polícia. A motocicleta não constava restrição de roubo, mas foi apreendida. O casal foi conduzido para a central de flagrantes e está à disposição da Justiça.